Temos o coro completo de cinco diretores, temos para aprovação a ata da 19ª reunião pública ordinária, indago dos diretores, se tem alguma observação. Lembrando que, por se estar tratando nesse momento de um recurso administrativo, qualquer pleito feito pela Abraça, beneficia não os associados da Abraça, mas todo o conjunto de consumidores. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Também voto com o relator.